E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo e esse vídeo é o Bimisopra, mas é um minigame de desastres naturais. É o minigame que vai cair em meteoro e monstro e tem um dragão aqui. E aí galera? E aí, munkays, beleza? Ó os pinguins. Galera, os pinguins roubaram o navio, ó. Prenderam os pirata. Os pinguins dominaram o navio, galera. Ó os pinguins. Os pinguins dominaram o navio. Galera, então, se você gostar desse vídeo, galera, deixa o seu like aí, que ajuda muito. Também se quiser baixar o aplicativo do canal, tá disponível pra Android aí na descrição. Então é isso, galera. E bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, vai começar a partida. Estamos aqui no hardcore. Vai começar com os minigames. É o Fique no Sol e se escolha do Anny. Quem é Anny, munkays? Anny! Anny é aquele monstro. Exato. Munkays, você que é da espécie de... Parecida com a... Meu irmão, vou dar. Eu não falo nada. Me encontra aqui? Me encontra aqui, tô no tobogã gigante. Me encontra aqui? Tô aqui, no tobogã gigante. Vem resolver. Tô aqui, cadê você? Tô na água, eu tô no tobogã no início. Meu Deus. Fique no Sol. Ai, nossa, que susto. Tá onde o tobogã? Tô descendo o tobogã. Tá descendo o tobogã? Sim. Pode não. Ali, ó. O dragão ali voando. Ali, nada. Volta aí, munk. Vou entrar aqui. Galera, eu tô... Tô ouvindo barulho. Tô ouvindo barulho de umas bolas passando. Eu tô com... Eu tô com três corações. Por quê? Por que três corações? Tô com menos três corações. Caramba, os murchos lá embaixo, galera. Será que eles sobem pela água? Ah, como é que eu vou descobrir? Vai lá com eles e chama eles pra cá, mô. Meu irmão, eu vou dar. É, não dá pra bater, não. Opa, por que eu tô com blinds? Por que eu tô com blinds? Ah, você deu blinds? Que monso. Que monso, o que é? A aniquilação dali. Opa. Eita, agora é... Ah, cupim? É cupim. Os cupins vão comer o chão e mais. Meu Deus, vamos comer, galera. Socorre. Tô comendo o chão, já. Como é que a gente faz, velho? Eu não sei não. Vou ficar por aqui mesmo. A gente corre? Eles tão comendo a água. Ai, quase que eu caía. Ai, tem que sair do tobogão. Sai do tobogão, Munkase, senão a gente vai cair. Vai morrer de queda. Sai do tobogão o mais possível, Munkase. É sério. Eita, levou 8 mil de dano ali. Caramba, eles tão comendo a água é tudo, Munkase. Ai! Ai, Munkase, tão todo mundo comendo. Sai da água. Socorro, galera. Caraca. Ai, o Ani tá aqui. O Ani, o Ani, Munkase. Ai, Munkase, tem vários Anis aqui. Munkase, o Ani, o Ani, o Ani. Me ajuda, Munkase. Troca comigo, troca comigo, então. Com as piranhas, eu tô a piranhas. Eu tô a principal personagem. Já tem aquele filme As Piranhas. Atriz principal, Munkase. É... Nossa, galera. E agora, o que a gente faz? Meu Deus, o Ani me pegou. O Ani me pegou. Socorro. Meu Deus, eu tomei outro tapa aqui. Eita, o que é isso? Jotinha, cala a boca. Cristalgino. Ai, meu Deus! Meu Deus, o que tá acontecendo? Atentonado de pouco, né? Eu tô voando! Tá voando porque... Morreu? Mais Dragon Case. O que aconteceu? Me... Eles tão rodando ali. E aí, galera? Não vai dar não. Porque o Jotinha... Porque eu tô voando! Eita, meu Deus! Isso é normal? Pergunta JVNQ. Mas eu tava longe. Deve ter lagado, galera. Eu tava tão lonjinho, sabe? Me jogaram pra do lado deles. Só sou bom o cara. Esse cara tá onde? Eita, entrou dentro do buraco, cara. foi jogado o cara 2 minutos e 46 da foi o tempo que sobrevive a mão que sobreviveu quanto tempo é galera acontece acontece bom pessoal está com um minigame novo que é muito de fora não sei a gente tem que se mover a vaca pegar a gente como assim meu deus já estou ouvindo isso a não quer dizer vai de mim foi caramba que descomunicar um foi transportado um apartamento de luxo olha isso daqui chique para o playground aqui é ruim no playground ainda tem um parquinho dessa irmã case vai no balanço em mãos eu também 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 aqui no apartamento apareceu do nada as vaca tem um imã no barquinho ali tem um meio de lá vem elas galera agora é o que eu acho que elas o gays se eu não sobreviver opa trocou lugar trocou lugar meu deus eu troquei lugar com o gays eu não troquei lugar galera eu tô bugado no precipício no case galera eu vou ter que esperar dar troca porque eu não vou mexer não tô no precipício literalmente no precipício se eu mexer eu morro tipo isso tá vai trocar galera por favor troca 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 por favor ai trocou nossa tô vivo galera tem um precipício ali tipo me deixar bugado no bloco eu sei alguém ficando preso no precipício aqui aqui ó eu não sei se tá vendo tá as vaca mais ou menos tem um apartamento aqui meu deus será que alguém ficou preso agora no precipício galera vamos ver vamos ver galera que é é num prédio maior que tá aberto no meio tem um prédio gigantão aí que é o maior de todos que tem umas vaca tá lá as vaca tá lá agora meu deus lá as vaca vindo a vaca chegou lá tocou em mim tocou em mim era aqui ó tinha tipo alguém tá preso ali o cara saiu o cara sai do precipício nossa galera era tipo um bug no bloco que se você se mexer você cai você morre meu deus a vaca tá aqui do meu lado socorro vou sobreviver galera 5 segundos só em sobrevivi porque esse não é o hardcore o hardcore é pra sobreviver sobrevivi oh ganhei em sobrevivi também não sobrevivi não sobrevivi sim sobrevivi não ganhei sozinho ganhei 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 bom pessoal a gente tem dois minigames agora que é o infinito e além e o gravity shift que é isso o que é isso esse gravity shift é habilidade de chegar tipo é truque da gravidade sei lá habilidade motística não não nem essa boa é pessoal ok né começou o minigame eu não sei como funciona get indoors indoors quer dizer que dentro da casa né então vamos entrar na casa ok dentro da casa E aí Quer dizer que eu sei o que significa ai 번quesова o tetro é imbora o tetro foi imbora monquise O que eu faço? O que eu faço? Oi, Mukase, olha pra trás Eu tô no chip Eu não quero só aceitar a minha derrota, não, galera Ai, eu tô sendo mais elevado ainda Cadê tua mão? Ai, meu Me ajuda Mukase, eu vou sofrer mais, Mukase Porque você morre, Mukase, eu vou ficar muito triste Quando você morrer Eu vou ficar muito triste Mukase, eu vou ficar, eu tenho muita saudade Sou, tá, Mukase, amigo É, a perversão minha está nascendo O cara aqui embaixo Mukase, eu vou ficar muito triste, galera Aê, morreu, aê, galera Mukase morreu E eu sou o próximo Caramba, galera, a gente nem percebeu Entra dentro da casa, eu tenho que entrar Entrei a tempo, por isso que a gente perdeu Bom, pessoal, temos dois minigames Que é o... Chuva ácida Meu Deus, corre O quê? Vou correr pra onde, galera? Não tem casa Ah, tem uma casa aqui Já tem, eu venho pro playground O parquinho, galera, tá todo mundo aberto lá dentro Bom, galera, achei uma casa Nesse caso dá pra sobreviver Qual que é a cor da sua casa? Tô do lado daquele balanço Mentira, do balanço Ai, meu Deus, tem insetos comigo na casa Já tem, vai dar muito Não, já... Ruim já deu Ruim já deu Ruim já deu Ruim já deu Eu tô dentro da casa Papai Noel Papai Noel, eu preciso entrar, galera Papai Noel, vem cá, Papai Noel Papai Noel, você tem que ir pra cá Eu não sou o Papai Noel Eu sou o Grinch O quê? Para com esse... Não é legal o Grinch Eu sou o Grinch Galera, não é legal Ô, Papai Noel, tá aqui Ele pra ele, sumiu Eu não sou o Papai Noel Não tem ninguém aqui, não, o quê? Estou falando sozinho O Papai Noel foi embora Será que o Papai Noel morreu? Não Olha ele tá aqui do lado da casa Papai Noel, me dá um presente aí, ô Ô, me dá um presente aí, ô Fum bom, menino esse ano Santa Claus Vem pra minha casa O cara tá pedindo pra eu salvar ele Eu que quero ser salva Galera, todo mundo com lag Eu tô aqui nessa casa sobrevendo É porque é o único objetivo, né? Ô, eu também Tô com lag também É, porque eu não O cara, o cara O cara pediu pra salvar ele É da Ináldia Caramba, esse é um monstro Ok, galera Começou a... O teu acaso começou a desabar Como é que fica? Galera, tá sobrando nada Tá um lag muito forte Tá, eu vou ficar nesse baixo bloco aqui, galera Porque eu acho que debaixo desse bloco sobrevivo Eu tô seguro aqui Eu tô sobrevendo, tô sobrevendo Tô sobrevendo Olha aqui, ó Tô vivo Eu vou ficar aqui mesmo Ó, a casa tá acabando O pobre não vai entrar na minha casa Meu Deus, galera Caralho o tempo que não passa O tempo não passa só pra terminar o único game Ih, então alguém vai ter que morrer Se mata aí, moqueira Ver se você tá funcionando Não, obrigada Meu Deus, galera O tenta casa tá caindo Meu Deus, eu caí na chuva Meu Deus, eu vou morrer Caramba, tem chuva pra todo lado Eu devo ter morrido já Gás Eu tô vivo Eu não levei nenhum dano ainda Detalhe Eu não vou falar nada, não Tá levando nenhum dano Meu teto tá começando... Não O teto tá começando a desabar aqui Tá começando a desabar É um bom sinal, é um bom sinal É um bom sinal Tá começando... Eu vou ter que correr pra algum lugar Você tá onde, moque? Eu vou lhe buscar, eu vou lhe buscar Sabe, do lado do carrossel Eu tô no carrossel também Você tá no carrossel? Não, eu tô do outro brinquedo Eu vou aí Tá desabando, eu vou ter que correr Não vou mais não, vou mais não Vi que tá chovendo muito aqui Tô correndo E eu caí num buraco Eu caí num buraco, moqueize Ai, saiu o buraco Valeu, insetos Ai, eu caí num outro buraco Não, insetos Ai, galera Meu Deus, esconda aqui Eu tô correndo Ai, o teto tá aberto O teto tá aberto, galera Não tem pra onde me esconder Onde é que eu me escondo aqui? Eu saí dentro de um buraco Eu tô levando chuva Eu também tô levando chuva, moqueize Se ele ficar debaixo d'água, ele toma chuva, será? Ai, sim Sério, debaixo d'água? Eu caí dentro do buraco Eu tô afundando aqui Morrer é a única coisa que eu espero Você tá perto do parquinho, né? Eu vou tá encontrar você Eu tô no parquinho agora Eu tô dentro do buraco aí Tô no parquinho Tô dentro do buraco Só ir andando e olhando pro buraco Galera, todo mundo morrendo Vai nadando Ai, meu Deus Anda e olha pro buraco Anda e olha pro buraco Cara, eu acho que esse minigame Essa parte daqui não deu não, galera Por quê? Tá lagado Tá lagado Eu caí no buraco e eu voltei ainda à vida Agora eu não voltei não Eu caí no buraco e fiquei pro lá mesmo Eu tô aqui dentro do buraco Eu morri aqui Amei, galera A moqueize corrigiu, mas tá morta Ninguém entende Eu tô viva Eu tô viva Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo A moqueize não sabe se despedir de vocês direito, galera Mas muito obrigado Assista outros vídeos aí A moqueize não gosta de vocês, mas eu gosto, tá, galera? Então valeu Beijos e até Mais Fui